Alegria, alegria, alegria Hoje a tia vai passar o dia com E E a Agatha A Agatha, ela dormindo A dormioca Vovó chegou, já botou a dormioca Recamona pra dormir E sabe né É assim Eu largar a Agatha, ela vem pra cima de mim Né minha gordinha, você tá gordinha Tava com saudade de tia? Tava com saudade de tia? Sua mãe já mandou mensagem reclamando já Que eu já comecei a fazer maluquice com você né Né Porque titia maluca, só tem eu Né Quem é que faz você dar risada assim Chamando você de gordinha Quem gosta de morder a bunha Cadê a bunha pra morder? Eu não mordi a da bunha hoje Eu não mordi a bunha dela hoje Eu tô aqui da minha marinha Sua boneca Ó a cara da boneca velho As cara da boneca de Maria Tudo dessa cor Fica bonitinho Fica bonitinho E aí meus amores Gente, tá chovendo Pacas em Salvador Eu saí cedo de casa Ainda bem que quando eu cheguei aqui A chuva me pegou Quem perguntou pro Caelane Tá ali ó Tô sabe comer Caelane tá comendo leite? Ah, o resto dela disse Sobre Ah, rapaz Foi velho na sua cara Que uma lata dessa é 20 conto 25 Gente Agatha começou a tomar leite Começou a tomar nã Nã não Néstogênio fase 1 Porque Caelane dá mama Mas não tá sustentando Aí toda hora Tem que ficar dando mama direto Aí a médica passou O Néstogênio fase 1 Pra dar duas vezes No dia No caso De manhã E de noite E o resto do dia Ela dá mama Aí eu fui comprar A lata De leite Eu só tava achando De 28 29 27 25 Eu tava ficando desesperada E eu tenho E tem a lata nova agora Que é a grande Eu acho que é a de 1kg Né? Que é a grande E eu fui fazer Compra ontem Tava na promoção De 30 reais E lata grande Mas não tinha fase 1 Tinha a fase 2, 3 Mas não tinha a bendita Da fase 1 Eu tive que trazer Duas latas pequenas Da fase 1 Lata pequena Né? Mas eu peguei na promoção De 20 reais 19,90 Lá no açaí Tá? Pra semana Eu vou de novo No açaí Ver se eu acho A lata grande Porque aí dá pra um mês Não 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 dá lata não Pra colocar a lata Então Eu vou passar meu dia Com minha netinha Né? Vou fazer o vídeo Com o Kailane Com a Agatha Deixar ela acordar Que vocês tanto pediram E vou mostrar Como é que tá Minha casinha de boneca Né? E vou explicar É E vou explicar A vocês o que tá acontecendo Por que eu não tô em casa Por que eu me mudei Tá? Então daqui a pouco A gente volta Pra conversar um pouquinho Né, Nanã? Tá! Você tá gorda E grande É minha gordinha É minha gordinha É minha gordinha Gordinha Meu braço ficou com câmera já Sabia? Fui pra gordo Pesado Menado é um sapego Você também é um sapequinha Menado é um sapeca Menado cheia todos os dias Que a minha mãe Na nossa baralha De menado São João você não quis Nem contar comigo Só porque tava com as suas amiguinhas Viu? São João você não me deu atenção Lá na casa de Raquel Eu só quis ficar com as suas amigas E as amigas É E a tia não é legal não, né? Hã? A tia não é legal não, né? Sim Meu amor Da minha vida Sabia que eu te amo Sim Você me ama? Sim Muito, muito, muito Sim De montão? Sim Beijo Fala tchau menina Tchau menina Tchau daqui a pouco Tchau menina Quem acordou? Vovó Ô vovó Por que você tá arrancando os cabelos dos meus cílios? Porque tenho cílios Eu não tenho cílios Eu já não tenho cílios E você fica arrancando Deixa eu arrancar o seu Ah o meu pode Tudo seu agora A gente vai com ela Faz Hã? 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 Ah vovó Vai dar banho vovó Toma banho vovó Vovó agora só quer ficar assim Nessa posição Acostumou bem Tô cansado com Vovô vai levar Moranguinho pra ele passar um mês comigo Deixa eu acabar a bagunça lá da poeira Né, morango? Você quer Você quer pra casa de tia? Passar um mês lá com tia? Sim E tio Jorge? Sim Quer ficar lá com o Lipe e o tio Jorge? Sim Você leva a sua neta e não deixa de fé Oxi Tô pegando a sua carapa Ah, vovó Depois eu vou mostrar a vovó direito Ah, minha vovó Depois eu mostro a vovó direito Vovó Carrega a minha direito Menina, você Essa é minha Saída de praia, né? Não, já foi maluco Você era de praia assim Esse negócio podia ter cortado? Tá ficando maluca Tá gordinha, velho Todo mundo ficando gordo dessa idiota Para que não pode mostrar isso no No youtuber, palhaço Ah, tá todo mundo ficando gordo nessa casa Vovó Ah, vovó marrinda Ó, vovó Quem é, minha vovó? Você vai tomar banho, vovó? Você vai tomar banho, vai? Ei, bocão Ô, recamônia Mamãe vai dar banho em você? Vai? Hein? É É É É, meu amor Tá toda agoniada pra tomar banho Não vou lhe carregar não Você vai ficar no carrinho Eu vou ter que carregar Não tem jeito não Pronto Vovó já pegou Você Pegou? Vovó já pegou Hein? Mamãe tira seus sapatos Né? E vai preparar as coisas Pra te dar banho Ô, mamãe É É É, minha avó É, minha mãe Minha mãe desnaturada Minha avó É É Eu não vou levantar não Eu tô muito mal acostumada Com a sua infância Tia Essa é minha vovó Oi, tia Oi, vovó Ah Oi, tia Peraí que a Agatha me engofou Gosto dela mesmo, Vitória Gosto tudo Ô, Agatha Obrigada É Agora você dá risada Depois que você gofa Gofou tudo É Eu não vou dar risada Ih, tia Minha tia Minha tia Minha tia Minha tia Minha tia Minha tia Vovó sacode Vovó sacode Vovó sacode É É Mostra você aí pro YouTube Como você é a minha Reca mona Bota uma banha Bora Mamãe desnaturada Vai dar banho Olha você Eu vou dar nada Sim Ó, é ver a outra É ver a outra Ciumenta Vai tá se enfiando Aonde aí Maria Ferenda Vai se enfiar Aonde aí, menina É assim, gente Toda mão que eu venho pra cá A Maria fica assim Não posso pegar a Agatha Aí eu largo a Agatha No carrinho Ela vem desde cima de mim Né, ciúme? Né, meu ciúme Deixa eu dar banho Nesse bebê Tá, olha Tá quentinha E vovó sabe dar banho Nesse troço ainda? E vovó sabe dar banho Nesse troço Tá errado Tem que encostar as costas Tem que encostar ela Num negócio ali, ó Mais pra cima Não Você tem que botar as costas dela Num negócio que tem assim, ó Atrás Aqui Não Atrás Atrás Você quer me ensinar dar banho, ó Certo? Se tá errado, mulher Tá dando errado Eu dava banho você ria assim É, você quer me ensinar dar banho Você dá banho na minha deitada? Eu te dá banho É Dá banho Vovó sabe dar banho Né? Vovó, você não se lembra como é que faz É É Você sabe Lavar a popoca Lavar a minha popoca Tá com o sabão, né? Tá, mas O sabão é esse? O sabão é esse? Não sei lê Vira aí o sabão A Johnson Não sei lê Propaganda Não, tô ganhando nada a Johnson Tô de propaganda Vai, vira menina Tá se tremendo já Deixa eu O rostinho Lava bem esses negócios Os carocinhos Não lava o cabelo não Já lavou um Ela tá descascando a cabecinha Ele gosta Isso Eu lembro Dava um medo quando você veio Era bem menorzinha aqui de ágata Pra eu dar banho em você Eu era pequenininha assim É, você também era pequenininha assim Dava um medo pra dar banho Por quê? Porque você era menor que ágata E você não ficava quieta Ela também não Aí como ela ficou Você ficava assim mesma Cadê a toalha? Passa sabão nas costas Pra passar no bumbum Vovô sabe dar banho Um poupô Pra bem lavar de um poupôzinho Você é a mãe de ágata De meu pai de ágata Minha tia e avó de ágata E você é a prima de Vitória De ágata ou Vitória? Sim Minha avó é tia Vovó passou no teste do banho Tia de ágata Não, sua avó é bisavó de ágata Quem é tia de ágata? Minha avó E sua mãe é a Dinda dela? Pronto, vovó deu banho Cadê a tua ágata? E mamãe? É o Dindo Dindo? É Ela não consegue enxergar nada Vai gravar trocando? Não Isso aí agora eu já posso pra você Eu já dei banho Agora toma mamãe Pronto, já tomei banho Tô arrumadinha Com as pernocas de fora Né? É Tomei banho Eu sou a ágata da vovó O famoso manhãozinho Vocês conhecerem minha netinha? Essa é O nosso Presentinho de Deus A ágata A ágata Vitória Né? É Coisa mais linda Que a vovó ama É E essa aqui é Maria A minha carrapata chata Ei Não, é minha carrapatinha Eita Isso foi o que? Eita Vou dar o bico a você Pé Eu tirei o dia hoje Pra vir na casa de minha mãe Como vocês viram aí com a água E pra explicar a vocês Porque eu acho que algumas pessoas Não estão entendendo nada Principalmente quem não me acompanha No Facebook No Instagram Não entendendo nada Acabei de entrar em casa Tá E eu vou mostrar pra você A real situação Como é que tá a minha casa de boneca E Eu volto Pra explicar a vocês O que é que tá acontecendo Por que é Que eu me mudei Tá bom? Tirar só essa madeira aqui Que é do painel E tá lá em cima da minha cama Sofá Completamente vai pro lixo Esse Meio como eu vou dar A única coisa que tem na sala aqui Só é o sofá E a O que que aconteceu? Tô vendo aquele buraco ali coberto É Eu vou mostrar pra vocês lá fora Pra vocês entenderem melhor O que que aconteceu Tô vendo aqui os pisos Na lateral do prédio Aqui na minha casa Esse é o espiso lá dentro dos prédios Tô vendo Aonde tá contando Aquela fileira lá em cima Foi toda que caiu E caiu justamente Toda aqui dentro de casa É Já tinha acontecido uma vez Ter caído Mas não teve esse estrago todo É Caiu mais no beco Porque boa história do beco Tá tudo bem Dessa vez caiu toda dentro de casa Caiu em cima do meu computador Que ficava aqui Aqui ficava meu painel E eu não tava em casa Neste dia Eu não estava em casa Eu tava na casa da minha mãe E Saí de manhã Fui pra casa da minha mãe Nesse dia Não me deu vontade De vir ligar o computador Eu fui de casa Pra casa da minha mãe Tá Então Meu armário Eu vim pra tirar eles dali hoje Porque eu vou levar Mas não hoje Só quando a cozinha lá Ficar pronta Vai ter vídeo Da reforma da cozinha lá É Minha geladeira tá aqui Também vai Mas só vai depois que pintar Meu tio vai vir pintar Essa semana E eu abri a geladeira Porque Minha mãe lavou A geladeira Tirou tudo que tinha Mas A frieza E a geladeira fechada O que aconteceu? Tá toda mofada Então Eu vou ter que lavar novamente Mas não hoje Isso aqui gente O PVC Aqui é forro do PVC Que meia vai forrar a casa E eu botou aqui Isso aqui gente É água E tá caindo dali Então No dia que caiu Minha mãe foi assim Compra umas sete telhas E bota Eu não vou com a pateira Porque vai cair Novamente os pisos E eu não vou ficar dando Gostando dinheiro Com o telho O vizinho Deu Essa lona Pra gente colocar Mas meu irmão Vai ter que consertar Eu vou comprar Outra lona Hoje Pra colocar por cima Porque Ela tá lascando Então minha casa Então minha casa Tá assim Eu passei Minha Meu armadinho Pra aqui É Meu fogão Já levei meu fogão Aqui Tá a madeira Meu irmão cortou Essa semana Que é o projeto Da minha penteadeira Então Já tá tudo cortadinho Hoje Eu vou cortar Essa parte aqui Que é a parte Do espelho camarim É O projeto Que eu tava Querendo falar pra vocês Que eu ia mostrar Como é que ia cortar Todas as folhas De MDF Que eu peguei Quatro folhas Dessas de MDF Pra poder fazer Eu vou fazer só É Montando pra vocês O guarda-roupa O berço de ágata Minha televisão Veio pra cá A Carolina veio hoje Fez uma arrumação Essa semana aqui E eu tenho que vir Pra levar algumas coisas E meu quarto Vou falar agora com vocês É Eu não fiz nem A aresta da porta Eu vou fazer Meu guarda-roupa Ainda tem coisas Minhas aqui Né Então Eu tirei o papel De parede que tava ali Que é o que vocês Tão vendo Agora Nos vídeos É Percebe Que tá molhado Porque eu ainda não Reboquei o lado de lá O lado de fora Não vou fazer isso E vamos conversar um pouquinho Então Como eu tava falando Aconteceu isso Os pisos caiu Onde tá meu painel Em cima da cama Não vai agora também É que aconteceu É Tá sim Tá gente Porque eu tirei os quadros Bom Os pisos caiu Gente Devido a chuva E tudo Então eles acabaram Caindo E a chuva aqui Em Salvador Tá muito forte Então É Eu poderia comprar As sete telhas Que quebrou Colocar no lugar E continuar E continuar aqui Mas Gente Quando Eu tava na cara De minha mãe Quando a gente Viu a zoada E eu até brinquei Tomara que não Tenha sido lá em casa Foi quando Meu irmão chegou Ele foi levar Maria no colégio Que ele chegou E o vizinho Chamou ele E fez Oi Quebrou as telhas Meu amado Pensei que tinha quebrado Só um pedacinho Como da outra vez Quando eu entrei Que vi o chão Todo cheio De telha Piso Eu só fiz dizer Meu Deus Aí minha mãe Quis comprar logo As telhas Pra colocar E eu fiz não Eu não quero Comprar telha Pra colocar Eu quero sair daqui A minha Sabe Eu fiquei Em um Como é que eu posso Dizer a vocês No estado de Decepção total Sabe E eu disse Minha mãe Eu quero sair daqui Eu só quero sair daqui E acabou que O vizinho cedeu A lona Como eu falei A vocês E a gente colocou A lona E eu falei Minha mãe Eu não vou Depois que eu me acalmei E tudo Né Porque primeiro A minha reação Foi Realmente de ficar Irritada De xingar De falar De murmurar E depois que Eu me acalmei Eu simplesmente Agradeci a Deus Pelo livramento Né E agradeci a Deus Por não ter Ninguém Dentro de casa Nessa hora Caelan Não tá sentado No sofá Né Eu não tá Trabalhando No computador Porque justamente Fique ali Mas na hora Eu fiquei Muito irritada Né E agradeci a Deus Pelo que tinha acontecido Como eu faço Tudo na minha vida A agradecer Meu irmão Para poder Para poder Fazer esse serviço Que é Colocar os andames E vir Derrubando Todo esse Azulejos Que você Virou aí Tá Então já entrou No condomínio Já começando a recardar O dinheiro Do condomínio Para poder fazer isso Que não era A obrigação do condomínio E sim do morador Porque quem colocou Não foi o condomínio É O prédio Tem 16 apartamentos Então só Os 4 do lado Que no caso Minha mãe no térreo E os 3 de cima Que no caso É os 3 de cima Que teria que É Locar O andame E poder fazer isso Mas aí meu irmão Fez uma reunião Entrou em consenso Com o pessoal Com os 16 moradores E eles resolveram Fazer uma caixa Poder fazer o aluguel E fazer o serviço Tá Tudo bem Como eu já estava Querendo trocar As telhas Daqui de casa Por causa de vazamento De chuva Eu vou unir O útil ao agradável Então eu vou esperar Mais um pouco Né Vou juntar o dinheiro Porque só de telha Aqui nessa casa Eu vou gastar Quase 800 reais Nessa brincadeira Eu vou comprar Telhas mais reforçadas Então por isso Que eu vou Gastar esse dinheiro Né E aí Pá Quando for fazer o serviço Fazer o pedido de vez Ah Lili Porque você não bate laje Gente Isso aqui Era uma garagem Que eu simplesmente Fiz a minha casa Tá Era uma garagem Era a garagem De minha mãe Que a minha guardava O carro dela E eu não posso Bater laje Por causa do apartamento Do lado Se não fosse Se não fosse o apartamento Do lado Se fosse uma casa Eu até que poderia Chegar e bater Uma laje Mas como isso aqui É uma garagem Eu não posso chegar E bater uma laje Porque tem os apartamentos Do lado E também Vai ter um atrito Uma confusão Então eu prefiro Não ter essa confusão Então Por causa disso Que eu estou morando Na cara do meu namorado A princípio Logo quando eu me mudei Logo quando aconteceu Isso aqui Que eu fui lá Passar alguns dias Na casa dele E em seguida Eu viajei A minha intenção Era quando eu chegasse De viagem Eu alugar uma casa E eu já tinha visto A casa já Tá Eu vi uma casa Com dois quartos Sala, cozinha, banheiro Dava Tava no meu orçamento Pra poder alugar Eu ia pagar Quatrocentos reais De aluguel E já tava tudo certo Poder fazer isso Só que aí Eu conversando com minha mãe Lá no interior E conversando Com meu namorado E tudo Acharam melhor não De eu ter esse gasto Com aluguel Sendo que Eu ia ter que Vou ter que gastar Aqui Como eu falei Só de telha Eu vou gastar Uns oitocentos reais Para telhar A casa toda Então esse dinheiro Do aluguel Que eu teria Que gastar Pagando um aluguel É Eu Deixei quieto Eu tô guardando Ele todo mês Que é o dinheiro Para eu reformar Aqui A minha intenção Agora era Reformar aqui E alugar Mas como O Cailani Me disse hoje Que quer ficar aqui Né Então eu vou Então eu vou Ajeitar A casa toda Para ela Vim morar Tá bom Então por isso Que eu me mudei Por isso Que mudou A locação Dos vídeos Por isso Que eu tava Fazendo coisa No quarto Certo Porque Realmente Eu tinha Que gravar Só por causa Disso Tá Por esse Acontecido Mas como A minha intenção Aqui Sempre foi Uma coisa Temporária Sempre foi Uma coisa De que Que eu Ficasse Até Comprar Um apartamento Que eu Sempre Tava nesse Pensamento E ainda estou De comprar Um apartamento Claro Um apartamento Uma casa Para mim E tudo É Aconteceu E Na hora Sim Eu fiquei Com raiva Porque eu sou Humana Claro Sim Mas depois Eu agradeci A Deus Tá Tudo acontece Na vontade De Deus Deus me deu Um outro Livramento Não aconteceu Nada comigo Nem com minha Família Nem com minha Filha Estamos todos Bem Graças a Deus Né E O que aconteceu Eu só posso Dizer Obrigada Senhor E vamos Que vamos Em frente Eu nunca deixei De lutar Para ter minhas Coisas Nunca deixei De batalhar Para ter minhas Coisas E não é agora Que eu ia parar Pelo que aconteceu Aconteceu Tá Beleza Graças a Deus Que eu tenho Pessoas Sempre tem Pessoas Boas ao meu Lado Né Me dando apoio Me dando força Minha família É uma maravilha Eu não tenho Que reclamar dela A gente tem Nossas picuinhas Mas acontece E vida que segue Né Então foi isso Meus amores Eu tava querendo Fazer esse vídeo Não era de hoje Aí Menina feia Mas eu tava vindo Sempre aqui na correria Não tava podendo Levar pra vocês Né Então hoje Quebre meu negócio Meu painel Viu E hoje Eu tirei o dia Também Tinha que apresentar Vocês um pouco A Agatha Que tava todo mundo Perguntando Cadê a Agatha Já faz um mês Que essa menina nasceu Até agora Você não mostrou Vocês viram hoje E eu venho aqui Uma vez na semana Ver essa menina chapa E ver meu morango O morango tá dormindo Oxe Prove que eu te amo Você tá aqui Olha pra minha cara Até agora Que eu te amo Mó Tá E agora A dona da casa Agora é Cailane A casa agora é sua É Então pode desemboçar Quatro mil reais Pra organizar Essa casa aqui Não é patrimônio meu Ai é Machucou Deixa eu ir Ajeitar algumas coisas Que eu vou levar hoje Hoje Pra meu irmão descer Que ele vai cortar O MDF De fazer o espelho camarim Né E eu vou ajeitar Algumas coisas Que eu vou levar Pra casa hoje Porque é assim Toda mão que eu vim pra cá Eu levo um pouquinho De cada coisa Né Quando daqui a pouco A casa já tá oca A única coisa Que eu não vou levar É guarda-roupa E a televisão E a minha Oxe Minha televisão Eu vou levar sim Saudade da minha televisão Oxe Ele vai ser o primeiro Ele vai ser O fogão A geladeira O fogão Ele vai votar E a geladeira Vai vir uma nova Vai vir uma Nova Não Então não A que tá lá Eu vou trazer pra cá E a que tá aqui Eu vou levar pra lá Não É assim Não Deixa eu cuidar da minha vida Mostra aí pra mim Como eu tô bonitona Eu vou levar pra cá E aí Eu vou levar pra cá